3 e 4, acabou de virar o relógio pra gente te dar as nossas dicas do café do live de hoje que te conta sobre um cineminha que nunca é uma má opção, mas com preço bem mais em conta, melhor ainda né? Começa hoje a semana do cinema aqui em Curitiba e a Bárbara Rames chega ao vivo pra explicar pra gente como é que funciona, Bárbara, e onde que a gente encontra esse ingresso aí um pouquinho mais em conta, hein? Oi Manu, uma boa tarde pra você, todos que nos acompanham, encontrem vários shoppings de Curitiba a gente tá aqui por exemplo no Cinemark do Shopping Miller, também o Cinemark do Parque Shopping Barigui outras redes, Cinépolis, UCI, também Cine System, diferentes bairros, diferentes regiões da nossa cidade com essa promoção começando hoje, vai até o dia 28 de fevereiro, então uma semaninha pra curtir um cinema com um preço bem honesto, um preço mais acessível a gente sabe que cinema não anda muito barato, por isso durante esses 7 dias o preço do valor será único, 12 reais, pra qualquer pessoa, qualquer idade não precisa comprovar meia, e aí algumas redes, inclusive aqui no Cinemark, olha só tem promoção de comida também, eu que não sou boba nem nada já garanti a minha aqui, ó, por exemplo, pipoca média, mini doce, bebida, uma balinha 26 reais, dá pra trazer a criançada e fazer aquele lanchinho, 12 reais todo mundo paga ainda garante o lanchinho, eu que almocei não faz muito tempo, vou pegar minha pipoquinha doce e ir caminhando aqui pra minha sala, escolher o meu filme aí o pessoal tem acesso a todas as sessões 2D, nesse valor único de 12 reais em alguns shoppings, entram também questão de 3D, aqui no Cinemark do Shopping Miller apenas uma sessão do dia em 3D tem essa promoção e a gente tem vários filmes em cartaz, tem Ferrari, tem Bob Marley tem opção pra criançada também, que quiser vir acompanhar tudo isso 12 reais, e claro, a gente também tem as estreias da semana mas antes, só pra contar onde encontrar esses ingressos dá pra comprar diretamente na bilheteria desses cinemas claro, lá no nosso portal rique.com.br, você confere a lista completa e dá pra comprar também pela internet, pelo ingressos.com aí você só seleciona a opção meia e vem direto aqui pro cinema, já se programa eu vou então entrar na minha sessão, curtir a minha pipoquinha e a gente vai conferir com o pessoal do Curitiba Cult quais são as estreias que estão prometendo encher as salas aqui nessa semana Fala galera da NN Live, eu sou a Levy Oi pessoal, eu sou o Augusto, nós somos o Curitiba Cult e olha, tá chovendo, tá frio, mas tá um clima gostoso pra quê? Pra ir ao cinema, é claro e olha só que essa semana está cheia de novidade, hein? Começando com o filme Pobres Criaturas estrelado pela maravilhosa Emma Stone na trama somos transportados para a era vitoriana onde Bella Baxter é trazida de volta à vida com um toque de Frankenstein e agora carrega o futuro em sua mente a partir disso, ela foge com um advogado e embarca em uma jornada pelo mundo desafiando normas e buscando por igualdade o filme mistura romance e ficção científica tornando a história ainda mais envolvente vale ressaltar que Pobres Criaturas está concorrendo ao Oscar na categoria de melhor filme, melhor atriz, melhor direção e outras novas indicações, hein? outro filme que chega hoje às telonas é O Jogo da Morte que é um filme egípcio baseado no jogo Baleia Azul que se tornou popular entre os jovens em 2017 causando muita preocupação entre os pais a trama mostra um jovem tentando desvendar os mistérios por trás do jogo que levaram à morte da sua irmã com a ajuda de autoridades eles descobrem diversos cenários de violência, ameaça e manipulação que levam os jovens a cometerem atrocidades contra si mesmos e pra quem quer a opção mais leve pras criançadas, marcha e luxo segue nos cinemas e chegou hoje às telonas o anime O Menino e a Gás é a opção pra família toda